Em um final de semana de muitos acidentes, foi registrada também esta colisão na rua Itacolomi, esquina com Clarice Cerqueira em Pato Branco. A esquina destas duas ruas tem semáforo, o que não impediu a colisão de acontecer. O veículo ágil e corrediu com Sandero, que foi parar na placa de sinalização na calçada, dando os materiais de grande monta nos dois veículos envolvidos. Os motoristas não se feriram no acidente e não foi necessário acionar o SAMU.